Esse tipo de informação, hoje em dia, na internet, você consegue relativamente fácil. Não precisa ficar anotando os borrões aqui, mas se você não resistir e quiser anotar os borrões, fica à vontade. Nossa, esse é um pé? Tiago, você pode fazer melhor do que isso. Não, mas você percebeu, era isso que ele queria. Meu Deus! É um pé do, como é que é o nome daquilo? Abominava o Homem das Neves. O pé grande. Puxa vida! Você está pedindo muito no meu bato, né? Meu pé não é assim, não. Não, não tem água. Ele está super proporcional, está todo mundo feliz. Ai, Tiago. Vamos com aquele dedinho, pelo menos, pelo amor de Deus, não vou ter uma castura. Esse, por favor. Ai, melhorou. Vamos já gravar o teu bato? Minha bonita, gente. Bom, então basicamente, assim, depois vocês vão pegar essa informação mais direitinho aqui, ó. Esse livro é um livro da quem a gente dá coleção à Bíblia do não sei o quê. No caso é da reflexologia. Bem interessante. Mas aqui, eu queria só, antes da gente começar a pegar o nosso pé, falar algumas coisas que são importantes. Aqui mora a coluna vertebral. Deixa eu mudar. Aqui está a cabeça. Aqui está a cabeça. Cabeça. Aqui tem a coluna. Aqui está o pescoço. Aqui, em cada um dos dedos, vai ter um sentido mais específico. Mas, de uma maneira mais simplificada, você pode assumir que esses daqui estão mais relacionados à visão e esses daqui mais relacionados à audição. Dá para fazer mais específico que isso, depois vocês olham nesse mapa daqui, tá? Aqui estão as glândulas nervosas e aqui é a residência mor do vato. Então, o que a Ayurveda chama de pranavarra e tirotas, um dos principais pontos é isso daqui. Isso não é uma arma, no sentido do que a gente está falando, mas é um lugar de reflexologia para a pituitária e para a hipótese. Essa parte daqui é relacionada ao pulmão. Essa parte daqui é mais relacionada ao pescoço e tirotas. Pescoço, garganta. Garganta. Tirotas. Ok? Aqui no meio delas, está o esôfago. Certo? Nessa linha daqui, tem uma galera. Essa é a linha do diafragma. Aí. Eu não vou pegar todos os pontos, etc. e tal. Mas essa parte daqui, a gente pode considerar como glândulas digestivas. Isso é mais especificado para cada ponto e tal. Como o nosso objetivo é ter mais vivencial, eu só estou dando uma grande... Esse daqui é o direito, esse daqui é o esquerdo. Essa é a região do fígado. Essa é a região do baixo. Esse daqui é o próximo. Tem... Vindo da direita, passando para cá, vindo para cá, descendo para cá. Desce dentro do baixo. e vindo para cá de novo adivinhem quem é esse? intestino grosso nas suas características ascendente, transverso, descendente sigmode ok? essa região daqui é o intestino delgado ok? dentro dessa região do intestino delgado a gente tem o rim e em cima delas tem a soprarrenal ok? nessa parte daqui está a urétrica aqui está a área ciática essa região daqui também está muito relacionada à parte sexual e aqui está o apêndice e aqui está a flexura do sigmode bom então depois vocês podem dar uma olhada mais detalhada em cada uma dessas coisas o livrinho vai estar disponível a gente manda isso para o pessoal do Hangouts o que você escreveu? flexura do sigmode é aqui quando a gente faz essa curvinha tá? então agora a gente vai pegar no nosso pé para dar uma checada nele primeiro a gente vai apalpar em geral e ver se acha alguma região mais sensível aí certo? procura ir para frente para trás pegar a ponta dos dedos vê se você acha alguma área mais dura ou dolorida certo? alguma coisa aí? achou alguém? não, porque eu tenho um cabo aqui aí vai entrar só para o teu ponto a ideia da gente aqui é ter uma noção da terapêutica da reflexologia se a gente achar algum ponto que esteja mais doído achou? é na curvinha na curvinha, né? essa parte aqui da coluna isso daqui é mais as torácicas esses daqui são mais as lombares e aqui é mais a região sacral certo? bom o importante da reflexologia é você procurar aos poucos ir soltando aquelas noites certo? muitas vezes a pessoa vai estar com uma dor significativa no pé e você chegar e apertar de uma forma muito radical não vai ajudar ok? vai atrapalhar uma das coisas que a gente tem no Ayurveda mais importantes para a saúde diária é você todo dia de noite dormir com o seu pé umedecido ou seja com uma quantidade de óleo e não acordar com ele frio certo? só que antes de você botar a meia eventualmente se você botar a meia você esfrega o óleo morno e faz massagem no teu pé com ele com óleo certo? tem uma característica interessante que é esses artelhos do pé onde normalmente está eles representam a nossa idade mental quanto mais você mexer nenas e não estiver fofinho sem estalar mais o teu cérebro está lubrificado ok? quando o teu cérebro começa a perder gordura quando ele começa a envelhecer o primeiro setor que ele chama para repor é os artigos do pé então você pode todo dia antes de dormir passar um pouquinho de óleo no pé fazer esse movimento de ir para frente e para trás isso ajuda o óleo a entrar ele quer essa articulação mexe o dedo para um lado mexe para o outro faz para cima e para baixo passa o dedo entre o não se interessa foi? no marido isso daí é uma coisa que é muito simples e é muito efetivo para você manter a tua saúde no dia a dia pega os dedos cada um deles e dá uma suave apertadinha assim isso estimula determinados setores nervosos importantes certo? pode dar uma batidinha no pé assim também isso ajuda dar uma soltada e procura mexer o teu pé de uma maneira onde todas as articulações que você não sabe que existem no teu pé possam falar olha eu existo ok? a parte de cima mais do pé está relacionada a válvula parte do meio a pita e a parte a pauta os dedos é o pé é do baixo isso isso tá? a pontinha depois é pita depois é rafa aí você mexe isso um pouco e isso ajuda você a manter uma boa saúde de fluxo de plano no teu sistema por que que o pé é relativamente tão bom pra isso? porque você normalmente tem duas mãos pra apertar é igualzinho na mão tem um mapa tal qual que tem no pé tem na mão é mas você pode fazer isso na sua cama antes de dormir e é uma ótima terapia pra você relaxar o teu corpo todo independente de onde você estiver você tem lá o teu kitzinho de um pouco de óleo um pouco de óleo essencial também se quiser acrescentar alguma coisa de aromaterapia você vai apertando e pelo menos uma vez por dia você deveria aproveitar a vida massageando o seu corpo certo? o que é óleo quando ele encerra? depende de cada pessoa pra cada vato pitocafa mas a princípio se você não está com calor óleo de ergenino se você está com calor óleo de coco assim muito por alto ok? e depois que você aqueceu bem esse pé aproveita pra fazer maiores alongamentos porque isso aumenta o espaço do nosso corpo inteiro como a gente já viu antes aqui através do pé a gente está conseguindo mexer em todo o nosso corpo por a gente mesmo certo? é claro que receber essa terapia de uma outra pessoa fazendo uma salida no pé é muito melhor quer dizer tem chance de ser muito melhor se a pessoa estiver fazendo direito porque você está só relaxando mas mesmo que você esteja gastando algum grau de energia fazendo essa terapia com você mesmo isso ainda sim é bastante válido pra você poder relaxar melhor ok? então normalmente cinco minutos de aperto no pé a cada dia você vai ver que ele muda um pouquinho a área de tensão é uma estrutura bastante dinâmica em termos do que estava doendo um dia não é necessariamente que vai estar doendo um no outro mas ao longo do tempo você vai se familiarizando com cada uma dessas regiões vai descobrindo maneiras diferentes de apertar você vai ficando mais profissional na sua automassagem de pé com certeza o teu sono vai melhorar e a tua capacidade de rejuvenescer certo? é bom? só uma pergunta isso vai estar ligado com o que você está dizendo ali a esses homens isso então você vai estar massageando a sua estrutura interna dele e aí se você sabe a cabeça a cabeça é mais o dedão como um tudo tá? mas toda essa região dos dedos está relacionada aos sentidos ok? tudo bem até aqui? fizemos uma boa massagem no pé sobrevivemos sim? um pouco mais acordados podemos voltar aos marmas ah não pode fazer no outro não ah pode fazer no outro sim não se preocupe o outro não vai ficar com invejinha certo? ok? muito bem um pouco mais felizes com a nossa ultimas duas três horas aí pela frente sim? isso dá uma sensação de relaxamento muito bom principalmente quando você está viajando está dentro do avião ai meu Deus socorro mas falta ainda mais cinco horas de viajando você já passou oito socorro tira-me daqui você pode apertar um pouquinho o calcanhar está mais relacionado a área cá no sentido de relacionar mais estrutura quando você está alongando se você olhar de uma forma assim a parte de cima está mais relacionada aos sentidos a parte do meio os órgãos digestivos e a parte de baixo mais a estrutura isso é uma forma de ver outra forma de ver que é assim no ayurveda a parte de cima do corpo está relacionada a capa que é o lugar onde a gente tem mais líquido a parte do meio que é onde a gente tem mais calor está relacionada na pita é a parte de baixo que é onde a gente tem mais osso relacionada à volta ok mas no nosso pé a área que tem mais osso que é mais óssea do nosso pé é a parte da ponta e a parte que é mais corpulenta mais fofinha mais gordinha e mais rechonchuda é o calcanhar ok então a parte do meio é a parte mais rígida assim firme e que dá mais força bom então os dois pés minimamente atendidos fazemos aí o aulamento para estar acordados para o nosso último round para parte de marmas de capa ok vamos nessa um dois três e estamos bem alguma pergunta quem tem isso aqui muito gordinho assim reto sem essa reentrança sem essa reentrança isso é capa sabe como elefantia isso é normalmente e que drenxado que não está retornando onde deveria que é por onde a gente vai começar os marmos de cá eu apago isso daqui para escrever marmos e aí e aí e aí